Que bom se a sentença fosse em nosso lar, tivesse prisão domiciliar Eu sou eu, tu vê se tô me entregando, mas continuo te amando Meritíssimo juiz, desculpa se eu tô roubando o seu tempo, me dê um minuto a mais Eu traí, eu fui canalha, eu fiz coisas que outro homem não faz Eu bebi a linda conta e me arrependo amagamente Estou perdido longe dela, o grande amor da minha vida é ela Tô disposto a pagar, minha algeme pode me levar Que bom se a sentença fosse em nosso lar, tivesse prisão domiciliar Trinta anos é o bastante pra provar Três ao lado dela seria feliz, um eixo e fechado com ela juiz Eu sou eu, tu vê se tô me entregando, mas continuo te amando Meritíssimo juiz, desculpa se eu tô roubando o seu tempo, me dê um minuto a mais Eu traí, eu fui canalha, eu fiz coisas que outro homem não faz Eu bebi a linda conta e me arrependo amagamente Estou perdido longe dela, o grande amor da minha vida é ela Tô disposto a pagar, minha algeme pode me levar Que bom se a sentença fosse em nosso lar, tivesse prisão domiciliar Trinta anos é o bastante pra provar Três ao lado dela, três ao lado dela seria feliz, um eixo e fechado com ela juiz Eu sou eu, tu vê se tô me entregando, mas continuo te amando Que bom se a sentença fosse em nosso lar, tivesse prisão domiciliar Trinta anos é o bastante pra provar Três ao lado dela seria feliz, um eixo e fechado com ela juiz Eu sou eu, tu peço e tô me entregando, mas continuo te amando